Música A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou mais um caso de extorsão mediante sequestro Um gerente de posto de gasolina de Cuiabá, de 25 anos, recebeu um telefonema de um traficante desconhecido que perguntou se ele conhecia alguém que poderia comprar 15 quilos de cocaína O gerente do posto indicou um amigo que recebeu 80 mil reais e fugiu Assim, o gerente passou a ser ameaçado frequentemente pelos traficantes que lhe cobravam pagamento Foi marcado um encontro com ele e ele foi ao encontro e era uma armadilha Foi rendido e imediatamente colocado num veículo e trazido para trazer Segundo o diretor da divisão de repressão a sequestros, o gerente foi ao encontro dos bandidos para tentar resolver a situação Isso explica o porquê dele ao encontro dessas pessoas Porque na verdade os sequestradores já tinham informações privilegiadas de toda a rotina dele, da família dele Então ele se viu coagido ao encontro No dia 16 de novembro, Diego e Fabiano sequestraram o gerente em Cuiabá e o levou para uma chácara na área rural do Jardim Ingá A esposa da vítima passou a receber telefonemas ameaçadores e a polícia entrou em ação Diego e Fabiano foram presos em Santa Maria A equipe de operações especiais encontrou o cativeiro e prendeu Eonatan e Edemar Dos cinco sequestradores, quatro estão presos, um está foragido e a vítima pode ser indiciada pela polícia de Cuiabá Eles vão responder o sequestro, extorsão mediante sequestro que é de dois meses a dois anos de detenção Ainda não foi possível saber o número exato dos demais envolvidos As investigações continuam Ainda não foi possível saber o número exato dos demais envolvidos Ainda não foi possível saber o número exato dos demais envolvidos Ainda não foi possível saber o número exato dos demais envolvidos